Fala galera do Nubra Box, sejam bem vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Barak e galera estou aqui hoje no Facebook para mostrar para vocês esse joguinho chamado InterShelter, eu gravei já dois vídeos dele que vão sair no futuro aí no canal e ele é R$ 26 no Steam, porém hoje se você for lá no Facebook mandar mensagem privada aqui ó, nessa lugarzinha aqui, mensagem e pedir uma chave, eles estão dando a chave de grátis, tá cara, a chave de grátis, o joguinho vale R$ 26,00, ele é um Battle Royale, tipo King of the Kill, o último que ficar vivo ganha ou se você conseguir puxar ganha, é bem divertido, vou fazer um vídeo mostrando, então se você tiver interesse galera, vídeo rapidão mesmo, só um highlight aqui para vocês ganharem um joguinho de grátis aí de R$ 26,00, é esse joguinho aqui, é só entrar no Steam, é só entrar no Facebook, clicar aqui, pedir a Kay que eles estão mandando, beleza? Um abraço aí galera, fui!